Oi! Boa noite, como é que cês tão? Hein? Cês tão bem? Eu tô bem, ó. Isso aqui é o que, gente? É uma pó casóia, ó. Um café bem quentinho, gente. Uma delícia, com o vídeo, ó. Gente, eu já jantei, né? Mas como hoje eu comecei a limpar essa casa, hoje a casa é grande. Aí não terminei, né? Ficou a metade. Aí quando foi da gola de noite, eu jantei. Aí fui acabar de dar uma geral aqui, né? Passar uns enfrentantes pra ela ficar toda cheirosinha, que eu passei pão no cedo. Aí me deu fome, né? Aí também eu costumo, né, gente? Não tô me exibindo, não. Eu costumo, eu posso tomar banho a hora que eu tomar. Mas na hora de dormir eu tenho que tomar outro banho, nem que eu me molhe. Mas eu tenho que negociar. Aí também eu fui no banheiro, também um banho agora. Agora que eu tô gravando. Acho que é mais 10 horas, acho que é. Acho que é. Aí eu fui tomar um banho ali no banheiro. Aí eu digo, gente, que a gente lava o cabelo todo dia, que a gente bora vir dar rodagem aqui. Gente, o cabelo rissoa muito, o cabelo um poeira, né, gente? Qualquer viagem que a gente tem que sair, chega, tem que lavar o cabelo. Tirar o creme pra assar o outro. Aí eu digo, gente, já tá uma hora dessa, vou tomar um banho e vou lavar a cabeça. Porque a mamãe, minha cabeça é limpinha, né? Porque eu tenho costume que eu tomar isso sempre molho. Aí passei um sabão, lavei. Aí passei um cremezinho. Primeiro enxuguei bem chutinho, né? Tá enxuto aqui, ó. Aí passei um creme e vou gravar aqui pra vocês. E aí, gente, tô bonito ou não? Se tiver, vocês falam. Aí, ó. E aí, meu estilo, gente. Vou mostrar pra vocês, ó. Gente. Ai, muito tempo. Ó, gente, ó. Mas eu vou tirar, né, gente? Porque eu tô com calor, né? Fiz assim só pra gravar, né? Com isso aqui. Mas não vou entrar lá dentro, já tô tirando. Aí botei aqui, ó. Pra tá pra frente, sabe o que, gente? Porque esse capote aqui tá precisando de outro. Aí quebrou isso aqui, ó. Aí eu botei isso aqui em cima, né? Aqui tá pro segredinho aqui. Na embaixo já tá a saia. Pronto, né? Acabou. Pronto. Quem mostrava, mostrei, né? E aí vou a boa noite aqui, ó. Não sou besta, não sou nada. Marconi, tá dormindo lá. E o outro quarto lá. Aí fiz o quê? Jó dizia estar lá na cama dos meninos. Eu não sou besta, eu sou lá, né? Aí tô aqui só dentro, mano, café. Uma brincadeira? Não sou. Aqui no fundo faz a minha exartada, hein? Foi feito no fogo, viu, gente? Tá tempo. Ó, gente, eu tava olhando, ó. Eu tava me banho. Aí tu peça um cremezinho no meu cabelo, eu tava olhando, ó. Aí tem um ciumbrão que tá saindo, ó. Eu tô lá para a sal, viu? É branquinho já aqui, ó. Eu tô melejinho. Vem igual pra ele ser aqui. Vou botar naquela impressão na cozinha. aus ormã. E aí Não, eu vou botar no meu cabelo. Não, porque hoje nem quatro horas a manhã estava em pé. Tá rindo os cantos da casa tirando as poeiras, meu Deus, hein. Vamos mostrar aí, me duvina ali, viu, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. de um leite, meu Deus. Aí eu disse, oi, você me disse que quer leite? Elas, claro que eu quero leite. Eu digo, e a coisa, então? Só vou fazer o leite sem fim de mim, seu quarto. Então tá bom, maninha. Aí eu fiz o leite, ela tomou uma manteirinha de leite, comi mais um biscoito, que era um jantinho de leite. Aí vai tomar um banho. Ela gosta de tomar banho, gente. Não é dizendo que eu gosto de tomar banho também, não. Mas toda vez que eu tomar banho aqui de novo, pra toda hora que for, ela toma banho. Do lado do banho e escova nos dentes dela, eu disse, Maria, me dá bota na minha escova ainda, hein? Aí, eu disse, vai tomar banho, que ela me fez, que ela tomou banho. Aí, eu disse, não, ela me soltou gostinho, amou, caiu. Aí, eu vi o ventilador ali, ela tá ali, você tá? Aí, pronto, ela é acostumada, o melhor, você vai ficar dormindo aí. E aí, gente, como é que vocês estão? Ó, quero ganhar múltiplo lá, aqui, ó. Aí, meu cabelo, ó. Tá feio, gente, meu cabelo. Meu cabelo, gente, ele é mais, eu fico mais com ele preso, amarrado. Mas é. Às vezes quando minha neta tá aqui, aí ela tá arrumadinha. É, a única que eu vou aguentar minha minha, arrumar ela. Sinceramente. Daí, mano, eu tava ali, sentada, ela vir, maninha, vamos fazer suas unhas. Menina, menina, deixa as unhas bem cravadas aí. Ela, não, vou fazer. Aí, eu vigi, meu Deus. Aí, também, né? Os abixamentos, tanta vontade, tá bom. Aí, botei os pés e ela fez minhazinha, Encontrou uma bonitinha, pintou, gente. Ainda botei uns enfeitezinhos nas minhas unhas. É assim, ela é assim. Eu tô sentindo que meus olhos tá fechando. E aí, em cima da cama, aqui, aí, aí. A gente é gostado, não tem pra ninguém. Hoje em dia eu tô com sarapatel aí pra fazer. Pra vocês aí, ô. Não é pra mim não, pra vocês. Comprei ontem, sábado. Mas eu não sei fazer nada. Agora, as coisas tudo com o tempo. Aí, cheguei aqui, eu nem, nem outra coisa, nem carne eu aprontei ontem. Tem carne seca no feijão, que é mais fácil, hein? Aqui que eu cortei, deixei lá de lá, saiu o sal, tirou o sal. Depois caldei. Aí, foi que a gente comeu de noite. Eu ia fazer hoje, mas hoje eu inventei de limpar a casa, arrumar a casa. Ainda falei até com o Marco, ele falou, sarapatel, sei. Então, amanhã eu vou aí. Eu falei, tá. Mas depois eu falei, eu acho que não vou fazer não, mas tô ocupada, tá bom. Eu também levei. Aí, eu fiz o quê? Tá ali, ó. Guardaram um montezinho aqui. É um monte bom. Não é um monte muito bom assim, né? Aquelas rumuras, né? Que tá caro, gente, o quê? A gente comprar ele pra fazer em casa. Pra limpar em casa, né? Ainda vai ter que limpar e tirar aquele treco velho. Vinte e cinco quilos. Mas eu prefiro comprar assim, né? Porque eu vou lavar, vou tirar aquele treco velho, tudo. Eu mesmo vou cortar. De que comprar, cortar aquele negócio que eles já guardaram. É tanto que eles não gostam nem vender assim. É raro achar que eles me vendem. Esse dia eu comprei. Depois eu andei e ninguém quis vender mais assim. Igual a vender aquele negócio aqui lá, cortado, eu feliz. Bato aqui, ó. Aí, quando foi ontem, cheguei lá, o homem me vendeu. Vendo as pernas de fico até boa, grande. Aí, eu vou fazer o sapaté, mas eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã, né? Mas eu vou lá no centro resolver um negócio, eu sei que hora eu chego. Eu não gosto de fazer esse negócio muito abafada, não. Eu não vou mentir. Aí, eu vou ver se der pra fazer amanhã, eu vou ver se não der. Vou marcando até o dia que der pra fazer. Ô, gente, mas tomei um banho bem tomado, vixi. Ai, que banho. Porque tem vezes que eu não tomo banho de tarde, gente. Aí, eu só faço só jogar uma olhinha assim, só pra dormir fresca, né? Mas agora, eu sentei no banheiro. O banheiro tá limpinho, o banheiro é meu. Fiz a chapada lá que fala. Que aí, do que que alguém vai dizer? Virgem, sentou no banheiro. Eu sentei, o banheiro é meu e meu banheiro não tá pôde, não. Hoje, eu lavei bem lavado o passeio. Ah, que boa. Deixei mais de meia hora lá, só na que boa e no sabor em pó. Porque a cerâmica é bege. Você lava, lava, ela não mostra como tinha cor, que é bege. Mas, mesmo assim, eu tento deixar lá. Aí, eu cheguei de molho, acabei mentindo, que boa. Mentir a baçoura, mentir a baçoura. Depois, tira aquele grosso, né? Porque, muito cuidado, você tem mais suja, né? Aí, depois, negociei, tira aquele grosso todo. Acabei mentindo, mas que boa. Esse abanho fora, a realidade boa. Fechei até a porta, pra ninguém usar o fundo, que eu tô limpando aqui. Aí, limpei, bem limpio, acabei enxuguei. Que foi, agora de noite eu vou tomar um banheiro. Gente, sentei dentro do banheiro aí, ó. Porque, gente, se eu for tomar banho, não tomar banho de escova também, pra mim não tomei banho. É, se eu não passar a escova. Tem gente que não aguenta passar a escova no cu. Gente, eu passo a escova toda em meu cu. E é nessas escovas de lavar roupa. Eu passo assim, ó, ó. Não acho que dói, não. Acho que eu acostumei. Nas pernas. Vai, passei no corpo todo. Aí, sentada mesmo, abriu com a torneira aberta, lavei meu cabelo bem lambadinho. Aqui, agora, só passei um cremezinho. Não penteei, não. Aí, passei um cremezinho. Vou dormir com ele assim. Já sabe, né? Daqui a pouco, vou enrolar ele todo. Ele até que não tá embaraçado aí, ó. Só fez do bom sair do banheiro e enrolo o cremezinho. Aí, vou, entendeu? Aí, amanhã, de manhã, que eu vou dar uma arrumadinha nele. Agora não, agora vou fazer aquela porra e vou dormir. Minha geladeira está lá, né? Eu sei que desgamos essa geladeira. Desde que eu comprei. É troca, 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 troca. Tá vendo? Eu liguei pra empresa, falei sobre isso. Não é não, dona Ivanil. É porque é assim mesmo. Essa geladeira de hoje em dia é assim. É o que me disseram. Ela está lá. Só que ele está lá dentro, lá no fundo, estamos até choques. É um barulho tão esquisito. Eu vou descansar, vou tomar uma água. Então, eu não vou cair na cama e estou pronta. Eu sou um papo. Né, gente? Eu sou um barulho tão esquisito. Quando ele chega num ninho de galinha. Eu já vi ele fazer isso. Aí eu fui em parte. Eu tinha lá uma roça lá. Aí eu criava as galinhas. As galinhas me vinha num puleio. Aí ele vinha, fez um buraco assim por debaixo do chão. Ele estava no puleio e eu cheguei lá e estava lá. Aí eu digo, oxe, porque esse bicho está lembrando a língua. A língua dele é fina. A minha é larga, né? Aí eu disse, oxe, porque é esquecido. Quando eu e no canto do puleio tinha um pinto. Pinto não, já era um frangão. Aquele que eu vendia muito. Ele tinha matado, ele tinha chupado o santo do bicho. O bicho de galinha é por isso que tá. Ah, gente, eu nem negociei. Quem gostou aí é o meu cafezinho mesmo, simplesinho. Um leitezinho, um pocazoide. Comi mais um pocazoide que esse biscoito. Dá um like aí. Deixe seu like. Toque like, toque like. Gente, vamos lá, viu? Tô devagarzinho aí. Esse mês, meu, não cresceu muito não, né? Já tem mais de meio. E hoje estou com cinco mil. Mas tá bom, né, gente? Mas eu peço mais a força de vocês aí, viu? Pode dar o like de vocês, comentar, ativar o sininho para um desiditado. E assim, né, gente? Comenta, compartilhe. E tô aí, né? Nessa jogada aí. Apesar se fosse assim, ó. Eu acho que não era gatinha, não, né? Hummm. Ô, Jesus. Alguém vai dizer aí. Se você não é gatinha, pior sim. Tô nem aí, ó. Mas é pros lindarudos, né, gente? Meus seguidores não, né? Porque eles lindarudos, né? Gente, eu esqueci e perdi. Será que minha brusa... Não, acho que não, né, gente? Acho que não, né? Tchau. Beijo. Que Deus abençoe vocês. Beijo.